Olá, bem-vindo ao canal Leidos. Eu sou o Alenarte. Eu sou o Nox. E a gente vai falar sobre a série Sirens. E o que a gente vai falar sobre a série? Aí a gente vai começar a falar o que a gente achou da primeira temporada. Então esse vídeo muito provavelmente vai ter spoilers, tá? Então é bom que você veja após ter assistido a primeira temporada. A gente vai falar se vai ter segunda temporada, será que vai ter segunda temporada. E também a gente... é basicamente isso que a gente vai falar. Então, pra começar, o Nox, fala pra gente sobre o que essa série é, o roteiro, ou melhor, sobre o enredo e tal. Então a série se chama Siren, que é de sereia. E a série é sobre sereias, óbvio, né? Só que são sereias um pouco diferentes, né? A série, ela traz um pouco dessa coisa mitológica, né? Mas elas não são como aquelas sereias dos contos de fada, né? São sereias como se fossem animais marinhos mesmo, predadores. E elas, pelo que eu entendi ali, estão ali no nível de tubarão ali do mar, né? Mais ou menos no nível de tubarão. E... Então, ela é uma série de TV americana, né? E ela passa no canal Freeform, que é o mesmo de Shadowhunter. Ali na série, o que acontece é que uma dessas sereias é capturada no primeiro episódio, logo, né? Aí, a irmã dessa sereia acaba vindo pra Terra pra tentar salvar a irmã dela, né? Eu acredito que ela seja a irmã mais nova, não sei. E nisso, ela acaba encontrando dois humanos, que são Ahmed e o Ben. E eles acabam tentando ajudar ela, né? A encontrar... A irmã dela. E a sereia, ela é interpretada pela Eline Powell. Que eu nunca ouvi falar, na verdade, né? Eu vi pela internet que ela realmente tem poucos trabalhos. Eu acho que são, no máximo, quatro filmes ou séries, eu não sei. E o Alex Hole, que eu também não sei quem é. Nunca ouvi falar. Na verdade, eu acho que eu nunca vi nenhum dos atores dessa série. Na vida. Eu acho que eu vi só o pai da Mad, né? Que é aquele cara... Não é aquele cara que fez o Crepúsculo, que fez o pai do Jacob? Ah, eu não lembro, não. Eu acho que é ele. Depois eu vou confirmar e coloco aí no vídeo. E tem também a sereia, que é a dona, né? Que é a irmã da Ryn. Que é interpretada pela... Eu não sei como pronuncia o nome dela. É Simbol Gilmambu. Deixa eu só ver aqui. É uma lia, não. Eu realmente não sei como pronuncia o nome dela. Não vou deixar aí na tela. Ela é do Zimbábue. E, pelo que eu vi, ela também tem poucos trabalhos. Nenhum deles eu conhecia também. Então, é basicamente isso sobre o enredo da série, né? Ainda não entrando na história, na história inteira. Que a gente vai falar ainda. Mas a série, ela foi transmitida no canal... A série, ela foi transmitida no canal Freeform. E ela teve uma audiência bem grande, né? Ela teve a maior audiência desde 2016 com a estreia de Shadowhunter. Então, e ela teve uma aprovação boa, né? No Rotten. Que você tava falando. Ela teve uma aprovação boa no Rotten, né? Sim. Ah, então, cara. Só pra começar. Pra gente falar até de maneira meio rápido. Sobre a aparência da garota, né? Eu acho que chamou a atenção de nós dois, né? Que é a da garota que faz a Rin lá, né? Porque ela tem uma aparência bastante exótica, né? A forma do rosto dela. Ela é bem pequenininha, né, cara? Às vezes você vê ela em contraste, assim, com os personagens... Tamanho normal, assim. Você vê que ela é bem pequenininha, né? E ela tem... Como eu disse, eu acho que ela tem uma aparência meio hélfica, né? Ela poderia fazer um Senhor dos Anéis, assim. Ou até a série do The Witcher, cara. Dá pra ela fazer alguma coisa. É. Acho que ela vai estar em The Witcher. Seria legal. Caso ela seja uma das feitas ceres élficas. Ou algum dos elfos lá. Eu até... Na primeira vez que eu vi ela, né? Claro que percebi que o olho dela era lente, né? Mas... Eu pensei que ela fosse criada em computação gráfica, sei lá. Ou fosse alterado o rosto dela de alguma forma, né? Porque realmente a estrutura óssea do rosto dela é esquisita. Ela é bonita, mas é esquisita, né? Tem alguma coisa dela, assim, bem estranha. Acho que é mais a estrutura óssea mesmo. Torna o... Uma beleza exótica. É. Bem esquisito. Aí eu fui pesquisar, né? Como é que ela era, assim, descaracterizada. Até que ela não muda muita coisa. Só a lente mesmo. Eu acho que ela é realmente uma atriz muito... Pelo menos pela aparência, né? Ela foi bem, assim... A escalação dela foi bem certeira. Sim. Eu acho que foi bem legal ter colocado ela, né? Porque quando você vê aquela garota diferente, assim... Como eu disse, que essa aparência é tão exótica... Você compra um negócio de tipo... Cara, realmente ela é uma sereia, né? Ela poderia, né? Vivendo ali entre os seres humanos. Porque, embora ela pareça um pouco humano... Ela tem um quê de estranheza que você... Você compra a ideia de que ela é uma sereia, né? Então eu achei bem legal também isso. E eu também tive essa dúvida que você falou. Eu falei... Alguma coisa eles devem ter feito, né? Porque... Pra simular, né? A face dela, alguma coisa assim. Mas não, né? Realmente o jeito que ela é, assim. E isso até me deu um pouco de decepção... Quando veio os outros... As outras sereias, né? Porque elas são... Os outros são bem normais, né? Comparados a ela, né? Assim... Na aparência, né? Primeiro episódio, você gostou, cara? Você achou legal? Então... No início da série eu não gostei, né? Eu assisti o primeiro episódio e aí não quis mais assistir nada. Só que aí eu me esforcei um pouquinho e continuei assistindo. Eu não sei. Eu acho que eu achei... A série inteira, né? Um pouco corrida demais. No primeiro episódio a mina já aparece logo a sereia. Aí a sereia já aparece lá no tanque. Aí a mina já vem falando que quer achar a irmã dela. Sei lá. Eu acho que... Não criou muito, assim, um mistério. Em relação à sereia, né? Mas... Isso também é bom, né? Porque eu também não gosto de série que enrola demais. Pra... Sei lá. No final acontecer alguma coisa. Eu acho que... Essa era a proposta dela, né? Ser um pouco mais... Direta. Tanto que ela não enrola muito em história e coisas místicas, né? Tipo, é uma coisa bem superficial, assim. A explicação... De... Da origem das sereias, né? Até que no final eles dão uma explicação, assim, um pouco melhor, mas... Nada muito profundo. Eu acho legal, né? Eu acho que a série é um pouco mais voltada, assim, pra ação mesmo. Assim, o que tá acontecendo do que um... Do que um background, assim, pra a história, né? E eu acho que é bem o estilo também dessa... Dessa emissora. Que é a Freeform, né? É um pouco parecido com Shadowhunter também. Embora Shadowhunter fique engordando também algumas coisas pro final da série. Que estavam sendo transmitidas no outro... Outra temporada que demorou um ano pra sair. A gente fica frustrado. É, acho que é por isso que eu comecei a gostar um pouco mais da série depois, né? Que eu... Depois que eu entendi um pouco mais, assim, o ritmo da série. Ah, então gradualmente você foi pegando, assim, gosto pela série? É. Eu acho que no segundo episódio eu já gostei, né? Acho que foi só o primeiro mesmo que me... Que foi um dos assuntos estranhos. Eu não quis mais assistir nada. Ah, sim. Eu já gostei do primeiro, cara. Isso que é engraçado, né? Eu comecei, assim, desde o primeiro episódio. Os caras lá no barco e tal. E eles pegam aquela criatura, né? E daí chegam os militares. Sabe? O negócio que eu achei meio estranho no começo foi aquele militar chegando do nada, né? Chegamos aqui, vamos levar a série e tchau. É que lá eu achei... Igual você falou, talvez um pouco corrido, né? O cara chega do nada. É verdade. Minhas palavras, leva o amigo deles embora. E daí... Pronto, né? Mas, assim, no final do episódio eu fiquei curioso pra saber o que que aconteceria, né? E como eu falei... Eu já falei em outros vídeos isso. Quando a série me faz isso, quando ela me dá um punch pra mim querer saber o que que vai acontecer depois... Geralmente... É o que eu gosto, sabe? Eu não gosto de ficar... Tendo que esperar pra depois pegar, pra engrenar a série. Eu gosto de realmente ter essa curiosidade. Esse negócio de... De... Prender a atenção pra depois saber o que vai acontecer, né? E essa série fez isso comigo. Então, eu gostei dela desde o primeiro episódio até o final, assim, comigo. Eu acho que também quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando sem paciência, né? Pra ficar, assim... Vendo uma série pra... Tipo, vários episódios pra ver o que vai acontecer no final. Como a gente tinha mais tempo livre quando era mais novo, né? Tipo, eu gostava de assistir, sei lá... As coisas mais demoradas. Não, é muito isso. É um negócio que eu tava pensando esses dias, né, cara? Até jogos, né, cara? Joguinhos, assim, às vezes... Tem que ser um jogo legal, porque senão você não... Você não prende atenção, né? Às vezes muita... Isso que é estranho, né, cara? Ó, por exemplo... Quem deu a... A ideia da gente assistir essa série foi o Nox, né? Esse não é o tipo de série que eu ia assistir por mim mesmo, assim. Porque não é o tipo de tema que me chama a atenção, né? Mas você vê, eu comecei a assistir e eu gostei, cara. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco do que a gente quer simplesmente assistir pra tentar assistir umas coisas que surpreendam a gente. Então, ah, eu gosto só de filme de terror, por exemplo, no meu caso. Pô, assiste um filme romântico, assiste um filme de drama. De repente você se surpreende muito mais, cara. Porque às vezes você fica muito preso no nicho e depois você fica saturado daquilo, né? Então é legal isso. Aí a gente pode falar de umas coisas, no meu caso, né? Que eu achei... É tipo assim, não é problemas realmente, né? Mas é umas coisas que faziam me perguntar. Que eu falei, assim, sobre, por exemplo, a... Por exemplo, da etnia das sereias, né? Porque a Rin é branca, a irmã dela já é negra. Assim, pode ser uma coisa que todo mundo se considera irmão. Porque existe um tipo de irmandade no fundo do mar lá. E é legal... E eu fiquei até pensando nisso, né? Como é que seria o lugar onde eles moram. Talvez eles aprofundem nisso depois. Mas... É aquele negócio, né, cara? Por exemplo, por que as pessoas têm pele negra? Por causa da questão da melanina, né? Tem muito mais melanina devido ao sol, né? Como eles estão no fundo do mar, eles não pegam os raios do sol, né? Então... Mas, enfim... Isso é muito discutível, né? E não é realmente um problema, como eu disse. Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada, sim, com a gente... Tipo, os animais, né? Eu não sei... Eu nunca cheguei a estudar isso especificamente. Mas eu não sei se... A pelagem escura de um animal também tem a ver com essa evolução genética ao longo dos anos, né? Por causa dos raios solares. Mas a gente vê que, tipo... Uma gata, ela pode ter vários filhos e uns eles são pretos, outros são brancos, outros são marrons, né? Acho que cachorros também. Vários tipos de animais, eles têm essa variação, assim. É... Falando da questão da melanina mesmo, sabe-se que, pelo menos, algumas pessoas sugerem que... O que fez com que o homem, em primeiro momento, ele tinha pele negra, né? Depois que ele foi ficando branco, né? Não ao contrário. Então, o que que fez com que o homem ficasse branco? É... Comendo carne de animais, assim, tinha uma diferente vitamina, sei lá, o que acontecia. E também eles estavam em regiões mais frias. Quando você tá em região mais fria, se você tem uma pele muito escura, você precisa de uma quantidade de raios solares maiores, né? Então, quem tem pele muito escura, de repente, teria uma deficiência. Aí deixaria menos descendentes. Mas isso é uma questão, assim, de estudo, não tem muito a ver. Como eu disse, não estraga a série, sabe? Mas é umas coisas que eu fiquei me perguntando, assim. Eu achei bem legal também ter essa diversidade, assim. Sim, é, é asiático. Tem a Rin, que é branca, né? Que ela parece uma mulher calcasina. Aí tem aqueles dois que são negros e tem uma que parece asiático. Isso, é verdade. É, isso aí é legal, sim. Mas é aquele negócio, né? Você fica se perguntando. Mas não é um problema, como eu disse. Legal. Não tem problema isso. A questão também de que a sereia se transforma em humano, mas o humano não se transforma em sereia, né? É muito conveniente, né? É claro que a história teria que ser assim, né? Porque senão, o que ia acontecer se a sereia ficasse só no mar, né? Não ia ter muito o que fazer daí, né, cara? Então, é um negócio que você releva, né? Mas ela seria um tipo criatura mística, né? Isso. No caso, sim. É o que parece, né? Mas é que tem uma abordagem meio científica, né? De tipo, por exemplo, eles querem descobrir... Eles misturaram um pouco, né? Cara, eu vou até deixar a foto aqui, de uma vez que... Porque teve uma vez que apareceu... O quê? Uma sereia aqui em Manaus. Uma praia aqui perto. Aí tiraram um monte de foto, né? É uma sereia bem feia, assim, branca. Aí dizem que tava no Instituto de Pesquisa aqui. Mas aí eu acho que depois desmentiram, parece que fizeram ela com... Produziram, né? Uma sereia com um tipo de... Substância, sei lá, de plástico aquele, que eu não sei. Mas isso foi o que falaram, né? Eu não sei o que aconteceu depois. Tinha uma época aqui que tava tendo uma onda de coisas, tava aparecendo assim. Teve uma vez que apareceu um cachorro com um olho só, sei lá. Caraca. Ô, louco, velho. Que lugar. Acho que tem fotos na internet. Na época, eu era criança ainda, tipo... Aí a gente enviava ainda os vídeos e as fotos por Bluetooth. É. Aí o pessoal tudo lá na sala enviava. Ficavam falando disso. Mas o negócio que eu pensei, assim, que se encaixa naquela situação de não é um problema, mas você fica se perguntando, te deixa com uma pulga traidoria, é como a Rin aprende rápido, né? Você vê que ela começa lá e ela aprende rápido, né? A falar inglês e se comunicar, né, cara? E até entender eles, né? Eu acho que como sereias, né, quando eles ficam na água, eles já devem ter um tipo de comunicação entre eles, né? Já que eles vivem em sociedade, parece. Então, acho que talvez seja mais fácil pra ela assimilar, né? Já que ela é meio humana, sei lá. Sim. Até essa questão da comunicação ficou... Fica... Fica interessante pensar, né? Como é que é a comunicação deles dentro da água? Ou como é que é a sociedade deles dentro da água, né? Como é que eles vão viver e tal? É. Talvez isso apareça na segunda temporada, né? Sim. Ela leva eles lá pra cidade delegada de Atlântina. Uhum. É, então, eu acho que aí a gente pode falar, sei lá, se você concordar sobre o fim da temporada, né? Que acaba. Ela consegue achar a irmã dela, né? Depois elas conseguem fugir dos militares. E no final acaba com o problema que vai dar sequência pra segunda temporada. Essa temporada, na verdade, ela acabou com um negócio que, tipo, ela poderia ter acabado ali ou pode dar sequência, né? Então, eu achei legal que eles pensaram nisso, né? Talvez eles não tinham certeza se ia ter uma segunda temporada ou não. Ela pode ter tanto um fim ali, como ela pode ter uma sequência, né, cara? Com aquele negócio lá, né? De que o som prejudica a mente do cara lá, do Ben, né? Cara, sabe? Ah, agora que tu falou, eu achei uma coisa. Então, agora que tu falou, eu lembrei de uma coisa que me deixou meio, assim, intrigado, é que o Ben, ele tava tendo esse problema com o canto da sereia, né? Que é como se fosse um tipo de droga, né? É uma coisa que ele não consegue controlar. Aí, eu achei estranho a namorada dele abandonar ele por causa disso, entendeu? Em vez de tentar ajudar ele a procurar um médico, sei lá. Porque eu acredito que seja algum tipo de, sei lá, não pode ser toxina porque eles não tiveram contato, né? Então, mas, sei lá, deve existir algum tipo de tratamento pra isso. Alguma coisa psicológica, se eles forem estudar. Se bem que seria bem difícil, né? Falar com um médico. Só se fosse aquele doutor Abotel, né? Que ele confia. Porque eu tenho que, sei lá, falar que estava tendo alucinações por causa do canto de uma sereia. Ela só ia se provar pra ele que é uma sereia, né? No caso. Ela provou pro policial, eu acho que não seria tão complicado isso, né? Mas tem esse negócio também de que, tipo, bem no finalzinho, que... Quer dizer, ele tava tentando se matar, mas a Rin não tinha sumido, né? Então, eu não entendi por que isso aconteceu, né? Com o cara lá, com o policial, com o cara do governo, ele se matou porque a dona tinha morrido, né? E daí, ele não tinha mais... Pra ele, não tinha mais sentido a vida sem ela. Mas ele tava ouvindo um barulho, né? Sei lá, ele ouviu. Naquela parte que ele chega perto da praia. Eu acho que ele pensou que ela tava, pô, lá. Igual como foi com o governo. É verdade. É verdade. Agora que você falou que tem sentido, né? O canto, eles acabam ouvindo depois, quando estão perto do mar. E daí, eles são levados, né, cara? Eu acho que isso também se relaciona com aquele mito, né, de a Cereza atrair os marinheiros, né? Eles se afogarem, né? Então, foi isso, basicamente, né? Como tu falou, eu acho que a série, ela teve o final bem fechado, né? Eu acho que, realmente, foi isso que tu falou, que talvez eles não sabiam se ia ter uma continuação, se a audiência ia ser boa, né? Aí eles estão sabendo fazer esse final bem fechado, assim. Assim, tipo, que pode ter uma continuação, mas que parece realmente o final de uma série, de um filme, sei lá. Vai ter uma segunda temporada, já foi confirmado pelo canal lá. E vai ser em 2019. A gente ainda não tem data, sabe? Mas sabemos que vai ter 16 episódios. Então, vai ser mais episódios do que teve na primeira temporada, né? Que foi 10 só. Então, já que vai ter uma segunda temporada, a gente pode falar, Nauks, o que a gente acha que vai ter? Começa você aí. Então, eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a outra série, né? Porque parece que eles vivem ali numa comunidade um pouco maior, né? E eu acho que talvez eles tenham outro contato com outro tipo de série. Acho que não faz muito sentido acontecer alguma outra coisa, né? Talvez alguém venha procurar a Rin, sei lá. Algumas outras sereias. Talvez tenha um apocalipse de sereias. Várias sereias, tipo zumbis lá da Guth. Deixa eu ver o que mais. É, e ainda tem essa questão do B, né? Talvez ele tenha que... Talvez a série trabalhe um pouco mais nisso, né? Talvez eles achem uma cura, algum tipo de tratamento. E eu acho que, sei lá, talvez os poderes da Rin evoluam, tipo aquela série H2O, meninas sereias. Que na lua cheia, meninas que tinham que controlar o clima, o tempo. Caraca, velho, que comparação. Aí você tirou, hein? Cara, vão ficar putos com a gente. Aquela série era horrível, cara. É verdade. Mas assistia. Eu também assistia na Record. Eu acho que eu assisti só uma temporada. E o filme. Nossa, o filme eu não vi, não. Se pá, eu vi. Não tô lembrado. Mais alguma coisa que você acha que vai acontecer? Não, só isso mesmo. É, eu acho que... É meio que isso, né? Que tem que acontecer na série, né? Eu penso que eles vão explorar um pouco essa questão do problema do bem, né? Nesse meio que, podemos dizer, vício dele pela canção. Como é que vai se resolver isso? Também uma questão que eles podem trabalhar é... Como a Rin vai se encaixar nessa sociedade agora, né? Porque agora ela vai viver entre os humanos. Então ela vai ter um problema pra se encaixar, pra falar como eles. Talvez pra arrumar emprego, sei lá. É umas coisas que podem ser trabalhadas, né? Também eu acho que seria interessante se eles falassem um pouco sobre a questão de como é que é essa civilização na água. Talvez ela explicando como é que funciona, né? Porque eu fiquei com muita vontade de saber como é que eles vivem lá. Então eu acho que seria interessante trabalhar um pouco isso. E talvez venha pessoas realmente atrás dela, né? Pra... Não, assim... Mais sereias vão vir pra superfície. Eu acho que isso vai acontecer por causa daquela questão do... Que eles estão passando fome, né? No oceano. É uma questão que eles trabalham lá, né? Que é o seguinte... Que tem pouca comida pra eles. E agora eles têm que ir pra lugares cada vez mais distantes. E têm que vir pra lugares cada vez mais pertos. Perto da superfície pra se alimentar. Que é geralmente o que eles não fariam. Porque eles falam sobre os humanos, né? No lugar de onde eles vêm. Falam que eles são perigosos. Que eles não devem se juntar aos humanos. Então eu acho que vai... Eu acho que vai vir mais sereias. E eu acho que, bem, é isso que a gente vai ver na segunda temporada. E sereias. Mermaids. Mermaid 2. Sim. Quem sabe até aparece aquela sereia da Disney lá. Como é que é aquela... Aquela uma que tem cada... Isso. Procurando o Nemo. Pode ser. Então é isso, né? Que a gente tinha pra falar sobre a série Sirens. Então foi isso por esse vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu mesmo, deixa o seu like aí. Também se inscreva no canal. Pra ajudar a gente. Se pá, compartilha. Cara, eu achava que ninguém compartilha vídeo no YouTube assim. Mas tem gente que compartilha. Porque eu tava vendo as estatísticas lá. Teve 11 compartilhamentos. Foi você, Anox? Eu ganhei também. Tava vendo. Foi você que compartilhou? Não. Então são pessoas. Ah, sim. Foi eu. Que merda. Achei que tínhamos um público fiel aí. Mas não. Somos só nós mesmos. Mas então é isso por esse vídeo. Tá? Então, falou-se. Falou. Tchau. 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 Tchau.